Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória em Curitiba, atendo os pacientes da região e trabalho com atendimento online também para pacientes de outras regiões aí do país. Hoje eu avaliei, pela manhã eu avaliei o Alexandre, que ele é de Palhoça, uma cidade de Santa Catarina. O Alexandre me passou o caso dele, ele tem uma elevação da cúpula do diafragma, provavelmente porque o diafragma dele não consegue mais contrair. A contração do diafragma provoca um abaixamento da hemicúpula dele e com isso faz com que o paciente mobilize mais. O Alexandre está com essa dificuldade e o Alexandre tem também uma situação de hiperinsuflação, um esfumante. Então ele vai adquirir um Power Bridge, provavelmente para ele vai ser o Classic RL e a gente vai começar esse trabalho online com o Alexandre. A perspectiva de melhora para o Alexandre é de até 75% já no primeiro mês, principalmente na questão do impacto da hiperinsuflação na vida do Alexandre. É todo paciente que tem essa melhora? Não, não é todo paciente. Por isso que eu falo que até 75% melhora, sim, ele vai ter. O paciente for submetido a um tratamento de fisioterapia respiratória, principalmente se tiver indicação no Power Bridge, a perspectiva de melhora é essa. A grande dificuldade vai ser o quê? Essa questão aí dessa paralisia diafragmática que foi diagnosticada nele. Mas existe a possibilidade de uma melhora nessa paralisia do diafragma, principalmente pelo princípio de atuação do Power Bridge. O princípio de atuação do Power Bridge é empregar carga no diafragma. É o único recurso que nós temos que vai empregar carga no músculo diafragma. Aí, de repente, alguém pode falar, ah, mas tem tal situação, treinamento aeróbico, treinamento aeróbico é excelente, é algo extremamente valioso. Porém, pra você, através do treinamento aeróbico, empregar carga no diafragma, você precisa trabalhar com o paciente em um nível de exaustão muito grande. Em um nível aí muito grande onde o paciente não vai conseguir. Então, pra isso, existe o Power Bridge. Respondendo aí também a questão sobre a mola do Power Bridge, uma das respostas aí que eu recebi o retorno lá da Inglaterra é que a mola do Power Bridge é de ácido inoxidável. Então, tem todas aquelas questões que eu coloquei pra vocês, mas é uma mola de ácido inoxidável. Então, o detergente neutro, ele retarda o processo de oxidação e ainda pelo fato de ser algo, um material inoxidável, isso vai ter uma durabilidade muito grande. Então, pode fazer a higienização do Power Bridge sem problema nenhum. Deixando ele na água. Esse era o vídeo de hoje, um vídeo curtinho, né? Tá bem corrido as coisas pra mim aqui em Curitiba, alguns problemas pessoais. Mas assim, é muito gratificante sempre promover esse conteúdo aqui pra vocês. E é mais gratificante ainda quando eu tenho a oportunidade de ajudar alguém como o Alexandre, né? Ou alguém como o seu Renê. O benefício da ajuda faz a gente esquecer de alguns aspectos que fazem mal pra gente, né? Alguns aspectos pessoais que fazem mal pra gente. Infelizmente, todo mundo tem problemas. E eu já há algum tempo tô vivendo a minha fase de problemas. Mas como eu sempre falo, né? Tudo que eu tenho foi a fisioterapia que me deu, né? Em especial a fisioterapia respiratória. Tudo que eu tenho foi a fisioterapia respiratória que me deu. Então, ajudar vocês é uma forma de amenizar também os meus problemas. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!